Hoje eu vou compartilhar uma técnica de lei da atração que é diferente das outras, que já são mais conhecidas e que vai ajudar muita gente que não consegue manifestar os seus pedidos. E para usar essa técnica você vai precisar apenas do seu celular. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou te explicar como é a técnica. Você vai criar um vídeo no seu celular e calma, não se apavore, vai ser bem fácil criar esse vídeo. Em primeiro lugar você vai procurar imagens que representem aquilo que você quer na sua vida. Podem ser imagens que tenham a ver com o dinheiro, com a sua casa própria, com o carro, ou sobre um amor, casamento, filho, saúde, enfim, aquilo que você deseja na sua vida. Você vai salvar essas fotos no seu celular e aí você vai criar um videozinho com essas fotos. E além das fotos você vai gravar uma narração sua, dizendo afirmações positivas como Eu vivo no fluxo da abundância, eu vivo em prosperidade, eu me permito ser amada, eu sou saudável. Você vai usar frases que tenham a ver com a situação que você quer atrair na sua vida. Ou seja, no vídeo vão passar fotos enquanto você narra afirmações positivas, enquanto essas imagens passam. Depois que o vídeo estiver pronto você vai salvar ele e aí todos os dias, de manhã e à noite, você vai assistir a esse vídeo. Não precisa ser um vídeo enorme, eu acredito que em cerca de um minuto você já vai conseguir fazer um ótimo vídeo. E aí você vai assistir esse vídeo todos os dias, de manhã e à noite, para fixar bem na sua mente o que você quer para a sua vida. Essa técnica é ótima. Se você fizer isso todos os dias por 30 dias, você vai começar a ver as coisas acontecerem. Mas precisa assistir todos os dias. Se você tem uma meta que você quer alcançar, você também pode colocar ali na sua narração. Por exemplo, eu me permito ganhar um salário de 10 mil reais por mês. Eu consigo ter aprovação no concurso público da polícia. Eu posso comprar um carro novo. Você vai narrar qual é a sua meta, indicando que você tem capacidade de conseguir. Assim você vai ouvir a sua narração, dizendo que você é capaz. Enquanto passam imagens que representam aquilo que é o seu sonho. Essa técnica é fantástica, porque ela envolve dois sentidos muito poderosos, que são a visão e a audição. Você vai ver e vai ouvir, só que ela precisa de repetição. Você precisa inundar o seu subconsciente com a repetição daquilo que você quer, para que isso vire a sua nova verdade. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu me permito ter... E escreva o que você quer. Escreva. Eu me permito ter um salário de 10 mil reais. Eu me permito ter um carro novo. Uma casa própria. Um relacionamento feliz. Escreva o que você se permite ter na sua vida. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Após essa técnica de hoje, que é incrível e transformadora, é importante também refletir sobre como nós podemos ir além, usando não apenas o nosso celular, mas também todo o nosso ser para criar a realidade que desejamos. Imagine se com o mesmo empenho e criatividade utilizados para criar esse vídeo que você vai criar, você pudesse aprender a aplicar a lei da atração de maneira ainda mais profunda e eficaz em todas as áreas da sua vida. É aqui que entra o treinamento Mestres do Universo. Esse curso é um convite para embarcar numa jornada de autoconhecimento e descoberta de poder que reside em cada um de nós. Utilizando técnicas avançadas e ensinamentos profundos, você vai aprender a alinhar as suas emoções, pensamentos e energias com o universo, potencializando seus resultados e transformando sonhos em realidade. Você já começou a experimentar com a técnica do vídeo o impacto que a visualização e a afirmação podem ter em sua vida. Agora imagine potencializar essa experiência, aprendendo a direcionar essa energia de forma mais intensa e focada. No treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como fazer isso, levando a lei da atração a um novo nível. Lembre-se que a verdadeira transformação começa dentro de você. A sua crença, o seu amor próprio e a sua determinação são essenciais para criar a vida dos seus sonhos. No Mestres do Universo, você vai encontrar os conhecimentos necessários para fazer essa transformação acontecer. Se você está pronto para expandir o seu potencial e realmente compreender e utilizar o poder que já existe dentro de você, essa é a sua oportunidade. Abra-se para as infinitas possibilidades que o universo tem a oferecer. Junte-se a nós no Mestres do Universo e torne-se o mestre do seu próprio destino. A jornada para uma vida extraordinária começa agora. E você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos que estão aqui. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!